Entre os mais de 40 requerimentos que estão na pauta desta terça-feira, estão convocações, quebras de sigilo e pedidos de informações relacionados às supostas irregularidades nas negociações de vacinas. Está na pauta, por exemplo, a quebra dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e de dados do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Ele já foi convocado pela CPI, tem afirmado que quer ser ouvido, mas a comissão ainda não marcou o depoimento. Ricardo Barros chegou a acionar o STF na última sexta-feira para que a comissão agende a ida dele à CPI. No mandado de segurança ao Supremo, ele alega que o adiamento indefinido do depoimento dele viola o direito à ampla defesa e constitui abuso de poder da CPI. Eu fui convidado para estar lá dia 8 de julho, aceitei o convite e foi desmarcada a minha fala sem nenhuma justificativa. A CPI não pode sequestrar a minha honra e de qualquer um que seja. Peço ao Supremo Tribunal Federal que garanta que eu possa defender a minha honra e dizer que não tenho nada a ver com o covaxin e que haja no interesse do Brasil. E peço aos senadores que aceitem a minha oportunidade de me defender. Segundo o deputado Luiz Miranda, Ricardo Barros foi citado pelo presidente Bolsonaro após ser alertado sobre supostas irregularidades em contratos para a compra da vacina covaxin. Deverão ser votadas também as quebras de sigilo do deputado Luiz Miranda e do irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, chefe da divisão de importação do Ministério, que denunciou pressões para que a importação da covaxin fosse liberada mesmo com indícios de irregularidades. Está na pauta também a quebra de sigilos do lobista Silvio Barbosa de Assis, que teria sugerido suborno ao deputado Luiz Miranda em troca do silêncio. Em outra frente, a que investiga supostas irregularidades, inclusive pedido de propina, uma tentativa de negociação de vacinas da AstraZeneca, a CPI também poderá aprovar a convocação do representante oficial da empresa Davat no Brasil, Cristiano Alberto Carvalho. A Davat teria feito uma oferta de 400 milhões de doses da AstraZeneca ao Ministério da Saúde, a 3 dólares e 50 a dose. Segundo Luiz Paulo Dominguete, vendedor de vacinas, que representou a Davat na negociação, ele teria recebido o pedido de propina de 1 dólar por dose por parte de Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde. Roberto Dias deverá falar à CPI esta semana. Ele já teve a quebra de sigilo aprovada pela comissão, que deverá aprovar nesta terça-feira a liberação dos dados dos dois representantes da Davat. E a comissão poderá ouvir pela segunda vez o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. O requerimento para que ele volte à CPI foi apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues. Ele justifica a necessidade de ouvir Antônio Barra Torres sobre as pressões que teria recebido da Precisa Medicamentos para aprovar a vacina Covaxin.